Ok Ei menino branco, o que é que você faz aqui? Eu me louvou pra tentar se divertir, mas já disse que não tem, que você ainda quer mais, que você não me deixe em paz Você não me deixe em paz Desses 20 anos, nenhum foi feito pra mim E agora você é o melhor sim, igual a você É mesmo como eu vou crescer, se nada cresce por assim, que vai tomando tantos doentes Como é que você se sente? Como é que você se sente? Tem um peixe de luz, tem tiroteio, dormindo o túnel Oh, sempre mais o mesmo Qual era isso que você queria ouvir? A bondade sua me explica, sua determinação Somente porque eu sinto, como penso, como sou Realmente não sabia que eu pensava assim E agora você quer Cuidado do país Mas queimaram o filme Queimaram o filme Queimaram o filme Quando eu sou Na invernaria Todos os doentes Estão cantando Gestos populares Gestos populares Gestos populares Gestos populares Gestos populares Gestos populares Se acham os populares